Abertura Abertura Oso alegre está no coração Somos dragão Somos guerreiros Lutaremos até sermos primeiros Somos dragão Somos guerreiros Lutaremos até sermos primeiros Somos fiéis Somos dragão Somos gemidas Aonde o verde É esperança De vida E daremos bem alta a vitória, a derrota que Deus elimina Vem desde 1913, o clube centenário é campeão E alegra o coração, o retorno do nosso bolsão Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros Representar com coragem o sul de Minas Com a camisa, o futebol e a torcida O torcedor é o décimo segundo jogador Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros 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 Oh, 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 oh Obrigado.